7 dias de muita música. 700 mil ingressos esgotados logo no primeiro lote, décima edição do festival que alavancou a indústria do show business no Brasil, ao incluir o país na rota dos grandes astros internacionais. O Rock in Rio 2011 marca o retorno do evento após 10 anos de sucesso na realização de 6 edições internacionais, 4 em Lisboa e 2 em Madri. E este ano, a Wizard marca presença como apoiadora do evento, contando com um stand na cidade do Rock, realizando a distribuição de brinde aos visitantes e desenvolvendo ações promocionais com as unidades Wizard de todo o Brasil. Vários franqueados do Rio de Janeiro marcaram presença em todos os dias do Rock in Rio, ajudando na promoção da marca. Olha, eu estou achando realmente fantástico, nós somos o único curso de idiomas aqui presente no Rock in Rio, é o curso oficial do Rock in Rio, referência realmente demonstra a nossa superioridade e a liderança da marca. E é muito bacana a gente rodar aqui, ver o Isa estampado no peito de todo mundo com esse bloquinho, tem a letra dos principais artistas, a tradução no verso. Então foi um trabalho muito bacana e é bom, vou estar aqui os 7 dias trabalhando no stand, tenho certeza que isso vai trazer excelentes resultados para nós. Rock in Rio é um nome que evita comentários, o mundo todo conhece, e realmente a gente não conseguiu de primeira agradar a todos com essa ideia de trazer todo mundo aqui para o Rock in Rio, mas depois de mostrar os dados, as estatísticas do Rock in Rio, eu acho que até aquelas pessoas que antes estavam um pouco reticentes a provar a ideia, é inegável, né, a gente teve um sucesso aí, vendas de ingressos fenomenais. Milhares de pessoas visitaram o stand da Wizard, onde puderam tirar fotos personalizadas nas cabines fotográficas, além de conhecer um pouco sobre a metodologia da Wizard e sobre a Wispen. Membros da presidência estiveram presentes no primeiro fim de semana do Rock in Rio e deram sua opinião sobre a participação da Wizard no festival. A participação da Wizard num evento internacional como o Rock in Rio é um sinal de grande responsabilidade, de grande emoção e acima de tudo de grande visibilidade, porque nós temos aqui um público jovem, público adulto, nós temos aqui pessoas do Brasil todo, pessoas do exterior e a partir do momento que consegue associar a marca da Wizard com um evento cultural, musical de maior renome, só traz credibilidade para a marca. O Rock in Rio é o maior festival de músicas e entretenimento de todos os tempos. Só nos primeiros três dias, 300 mil pessoas estiveram presentes aqui na cidade do Rock para conferir a maior diversidade de bandas e artistas. E neste fim de semana serão quatro dias de shows, um dia a mais, afinal, o brasileiro espera há 10 anos por esse festival aqui no país. Música Ao longo dos sete dias de Rock in Rio, a cidade do Rock recebeu mais de 160 atrações musicais, divididas entre o Palco Mundo, Palco Sunset, Rock Street e Arena Eletrônica. Com dois quilômetros e meios de perímetro, 40 mil metros quadrados de grama sintética, sete telões, dez torres de som e três mil toneladas de material para a montagem das estruturas, a cidade do Rock recebeu o mais variado público das mais diversas idades, dos que curtem metal aos que curtem pop. O Rock in Rio provou que várias tribos podem conviver pacificamente. Música Encontrei um apaixonado por Rock in Rio, o meu amigo? Gilberto. Gilberto, que é veterano do Rock, tem aqui uma raridade para apresentar para os telespectadores da Wizard TV. Vamos lá, Gilberto, mostra aí o seu Green Card do Rock. Esse aqui já tem algumas décadas já, mas realmente durou. Conseguiu suportar o tsunami do tempo, mas está aqui, Rock in Rio 1, 1985, do dia 11 de janeiro. E esse aqui de 91, como está escrito aqui, Rock in Rio 2. Vale uma pérola isso aqui. Nós acabamos de encontrar um aluno da Wizard aqui chegando para esse dia de show que promete, porque hoje a gente tem Ivete Sangalo, Lenny Kravitz, Jota Quest e Shakira. Rafael, de que escola que você veio? É, Wizard de Wingá, de Niterói. E você veio com uma turma grande para esses shows de hoje? Vim, vim com mais 15 pessoas, mais ou menos. E qual é a sua grande expectativa para o dia de hoje? Olha, eu espero que seja muito animado, muito legal. Eu vim mais pela galera que vai animar muito, vai pular muito e espero que seja muito animado. Eu vim no dia 23 e espero que seja a mesma coisa. Encontramos uma pessoa que está aqui há muito tempo. Quanto tempo faz que está aqui? Ixi, a gente chegou bem cedo aqui. Desde que, sabe, umas 10, 11 horas, 10 horas da manhã. Vocês são de onde? Uberaba, Minas Gerais. Vieram para assistir qual banda? Cult Play, Maroon 5, principalmente Cult Play. Entre uma música e outra, rola um intervalo aqui na cidade do rock e é nesse momento que a galera aproveita para se hidratar, tomar um refrigerante, bater um papo, rever os amigos e a gente pode observar algumas figuras, como esse cidadão aqui que está caracterizado do Slash, o ex-guitarrista dos Guns N' Roses. Vamos abordar essa pessoa, tudo bom? Tudo bom. Qual que é o seu nome? André. E aí André, veio pronto e caracterizado para ver o Guns N' Roses? Caracterizado em 2001 e 2011. Uma das melhores bandas de todos os tempos do rock mundial. É um amante do rock em Rio, um amante do Guns N' Roses? Um amante do rock, principalmente do rock e fãs do Guns N' Roses também. Durante os meses que antecederam o rock em Rio, a Wizard preparou diversas promoções para os alunos da rede. Uma delas foi a Interpretes Wiz Rock, que selecionou quatro alunos para ajudarem os intérpretes oficiais do evento no backstage do palco mundo. Para concorrer, os alunos deveriam ter a pontuação mais alta no exame TOEIC em sua unidade, além de enviar um vídeo dizendo por que ele deveria ser escolhido. E agora eu vou bater um papo aqui com o Davi, aluno da Wizard Tatooine, que foi um dos vencedores do concurso de intérpretes da Wizard. Então ele está aqui hoje, vai participar como intérprete no backstage durante os shows. Davi, há quanto tempo você estuda inglês na Wizard? Faz mais ou menos uns cinco anos que eu comecei. Eu estava voltando para casa da escola e a hora que eu abri a porta, minha família inteira veio me abraçar e falar que eu tinha sido escolhido, o meu professor tinha ligado. E daí foi só acertar os detalhes e eu estava lá. O que você sentiu? Ah, muita surpresa e felicidade também, né, de poder estar aqui fazendo o que eu gosto, falando em inglês e curtindo esse show. E eu assisti seu vídeo e, na minha opinião, foi um dos mais engraçados de todos os participantes. da onde veio a ideia para produzir aquele vídeo? Eu já faço um vlog na internet, né, e quando eles falaram que eu ia ter que fazer um vídeo, eu já tinha mais ou menos tudo pronto. Tinha uma câmera, tinha alguns programas de edição e algumas ideias soltas, jogadas. Foi uma surpresa boa, mas demorou um pouco para cair a ficha, né, eu falei, ganhei, mas demorou, assim, dois dias depois é que eu fui realmente falar, nossa, eu vou para o Rock in Rio, sabe, assim, foi, mas foi muito bom, foi muito bom, é muito legal a sensação de perceber, né, que a gente está conseguindo alguma coisa que a gente quer muito. É legal. A emoção foi maravilhosa. Na hora, na verdade, eu não acreditei. Fiquei numa reação meio parada, fiquei... Agora eu estou prestes a realizar um sonho, que é entrar no backstage, nos shows do Rock in Rio, e eu estou muito feliz pela Wizard por me dar essa oportunidade, que é uma oportunidade única na minha vida. Muito obrigado. Mais alunos da rede foram contemplados com pares de ingressos e camisetas em campanhas promocionais que aconteceram no Facebook, Twitter e nas próprias escolas. A Wizard TV conversa agora com o Mauro Piva, ele que foi um dos vencedores do sorteio que aconteceu no Facebook da Wizard. A Wizard, com essa campanha que fez, envolvendo o Rock in Rio, atingiu quase 140 mil seguidores. Mauro, o Mauro também é aluno da Wizard. Mauro, como que foi? Como que você ficou sabendo dessa promoção no Facebook da Wizard? Bom, primeiramente a minha professora comentou que vocês participariam do Rock in Rio como patrocinadores e tudo mais. E eu, como eu estava querendo muito vir para cá, me inteirei sobre o assunto e vi que vocês estavam com uma página no Facebook. Fui lá, curti, acompanhei a página, como vocês orientaram e tal. E estou curtindo ainda, né? Porque eu curti lá e agora estou curtindo ao vivo a promoção. Dei a sorte. E como foi quando você ficou sabendo que você tinha sido um dos ganhadores? Ah, foi sensacional, né? Você imagina uma bilheteria que está esgotada há muito tempo, você ganha do nada um par de ingressos para você e seu acompanhante, pô, você salta de alegria. E aqui na cidade do Rock não é só música. As pessoas que vêm para cá podem conferir diversas atrações paralelas, como vários brinquedos, Roda Gigante, Montanha Russa, a Tirolesa, que é a Febre do Momento. Street Rock, uma tenda só de música eletrônica e muito mais atrações. Tudo isso você vai ver agora. Todos os brinquedos da cidade do rock eram gratuitos e a tirolesa foi a grande sensação, já que dela era possível ter uma visão privilegiada do palco mundo. Eu amo você, Rock'n'Rio. Por toda a cidade do rock, o público podia encontrar várias celebridades, que não se restringiram a ficar somente nos camarotes e na área VIP, e se juntaram à multidão para curtir as várias atrações do festival. Meu nome é Elton John, eu amo Wizard e eu amo Rock'n'Rio. Eu amo Rock'n'Rio. E o stand da Wizard é com várias visitas e agora com a Juliana Paiva. Acabei de encontrá-la aqui. Juliana, o que você está achando do Rock'n'Rio? Está curtindo muito? Eu estou adorando, eu estou adorando. Eu estava, eu estou no ensaio de uma peça e eu estava naquela coisa, ah, eu acho que não vai dar tempo de ir para o Rock'n'Rio, não sei o que. Aí todo mundo da peça começou a ir no Rock'n'Rio, os meus amigos, todos. Eu acho que foi obtendo uma influência, uma vontade de você ver na televisão, né? E a Juliana também é aluna da Wizard, né, Ju? Faz quanto tempo que você estuda na Wizard? Começo esse ano na Wizard, estou adorando. O mestre de ensino é muito bom, assim, você sente que tem uma evolução muito rápida, sabe? O meu objetivo é a conversação. Sair viajando para falar inglês, é isso que eu mais quero, assim. Estou adorando. O professor David, que é lá da Barra, que faz Barra, estou amando. E a Wizard aqui com um estante, com várias sessões de mate, o que você acha de associar a maca a um evento que atinge o público jovem, como é o Rock'n'Rio? Tudo a ver, tudo a ver. Eu acho que o público da Wizard está aqui, né? E tem tantos cantores internacionais, Lenny Kravitz, que eu lembrei. E eu acho que é exatamente isso. Nós temos uma influência muito forte, assim, dos americanos e tal. Eu acho que é muito legal o brinde que a Wizard está dando, de um livrinho com as letras das músicas em inglês e tradução. Eu acho muito bacana. Eu acho que está super... tudo a ver, assim, sabe? Membros da Wizard Brasil, que estiveram no Rock'n'Rio, avaliaram a participação da marca no maior festival de música do mundo de uma forma extremamente positiva. A visibilidade da marca Wizard dentro do Rock'n'Rio é muito grande, porque nós temos hoje, aqui na Cidade do Rock, a maior rede de cursos de inglês do mundo, presente dentro do maior show de rock do mundo. Bom, nós conseguimos aproveitar de uma maneira muito bacana o evento do Rock'n'Rio. Nós fizemos seis ações pré-Rock'n'Rio. A ação do intérprete foi bastante bacana. A gente conseguiu grandes aparições na imprensa. Os intérpretes aqui dentro também aproveitaram de uma maneira muito bacana dentro do backstage. Algumas ações de distribuição de ingressos. Então, a gente conseguiu explorar bastante. Aqui dentro do stand, nós conseguimos uma captação grande de cadastros, que isso vai ser bastante bacana, tanto para os franqueados aqui do Rio, mas para os franqueados do Brasil inteiro. Então, para a Wizard foi uma exposição muito bacana. Após quase 100 horas de diversão, ao longo desses sete dias, o público já pode comemorar a confirmação de mais uma edição do Rock'n'Rio, que vai acontecer em setembro de 2013. A Wizard e seus alunos, assim como todos os brasileiros, ficam na contagem regressiva para mais um Rock'n'Rio. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez. Que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez. Que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Oh, 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 Rock'n'Rio. Oh, 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 Rock'n'Rio.